Salve! Como estão por aí? Eu sou a Evelyn, esse é o Cena Rápida, produzido pelo Desenrola e Não Me Enrola, e juntas, juntos e juntos, vamos desenrolar muitas ideias por aqui. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida Cena Rápida E aí, gente? Eu sou a Evelyn, do Desenrola, e aqui nesse espaço vamos receber muita gente das quebradas para bater um papo, trocar uma ideia sobre temas importantes que envolvem os territórios. O Cena Rápida será nosso ponto de encontro semanal, e é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, veículo de jornalismo periférico que trabalha com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Ah, é importante te contar que os temas de todos os episódios são sempre criados a partir de algum conteúdo do nosso portal de notícias, o Desenrola e Não Me Enrola.com.br. Então você sempre pode chegar lá no nosso portal e saber mais sobre o tema do episódio, além de aproveitar para dar uma olhada em outras entrevistas e reportagens sobre assuntos importantes que falamos por lá. Bom, então vamos ao episódio. Inspirados em uma entrevista que já está disponível no nosso portal, vamos falar sobre a reapropriação da camiseta e das cores do Brasil através das marcas de quebrada. Bora lá desenrolar esse papo! Você provavelmente conhece marcas como Adidas, Nike, Polo, Puma, Lacoste, entre tantas outras. Tem uma coisa em comum entre quase todas essas e outras marcas famosas. Muitas têm como consumidores pessoas da quebrada, mas não necessariamente suas produções têm alguma ligação com esse público para além da compra de uma peça. E é aí que vamos trocar uma ideia sobre as marcas de quebrada. Marcas criadas e geridas por pessoas periféricas, negras, LGBTs, que têm legitimidade para criar a partir da estética e identidade periférica. Marcas como Corristor, Afroperifa, Andrarte, Minilab, entre outras também da quebrada, carregam em suas peças a história e a autenticidade produzidas e pensadas para reverter uma lógica de apropriação branca e elitista. E assim, exaltar a identidade periférica através de um lugar de pertencimento. E é em clima de Copa do Mundo e com os reflexos principalmente simbólicos que as cores da bandeira do Brasil passaram a ser associadas, que conversamos com o Gleison, que é o criador da marca de quebrada Andrarte, e com o Wes Xavier, pesquisador de estética e moda periférica. Juntos, nós trocamos um papo sobre como essas marcas estão recriando e ressignificando as cores e a camiseta do Brasil a partir desse lugar legítimo de pertencimento. Meu nome é Gleison Andrade, eu tenho 25 anos, atualmente sou impressor serigráfico, designer gráfico e sou empreendedor de quebrada, totalmente independente. Atualmente eu atuo na Casa Preta Perus, é um espaço colaborativo onde tem duas marcas, tem um estúdio de fotografia, tem um espaço bar e tem uma loja que é colaborativa dessas marcas. Sou CEO da Andrarte, que é uma marca streetwear daqui da Quebrada de Perus e também tenho uma estamparia chamada Storm Estamparia, que é onde eu produzo para outros coletivos, empresas, artistas e mais. Vocês acabaram de conhecer o Gleison, o criador da Andrarte, marca de quebrada que surgiu em 2019. Mas a ligação do Gleison vem muito antes desse período. O desenho, a arte, é algo que acompanha ele há muito tempo. O Gleison já trabalhou com várias coisas até criar a marca. E hoje, para ele pensar as peças, é também refletir sobre pertencimento e autoestima na quebrada. Ele contou para a gente que a ideia de criar uma camiseta remetendo a camisa do Brasil também vem desse lugar de identificação, associando as cores à identidade da Andrarte. Eu acho que tudo inicia com esse tema da Copa do Mundo, né? Porém, eu quis tentar fazer uma parada diferente, tá ligado? Por exemplo, muitas pessoas me perguntam Ah, por que você não fez uma amarelinha ou uma camiseta azul? Eu falei, não, mano. Já começa que a minha marca é preto e branco. E se eu fizesse uma coisa amarela, ia ficar, eu acho, na minha visão, ia ficar uma parada muito bolsonarista, tá ligado? Infelizmente, esse governo maldito, ele deixou a camiseta muito manchada, né? E agora vai levar um tempo para isso mudar. Então, eu quis trazer esse lance de camiseta preta e branca. Trazer uma pegada bem street mesmo. E aí foi por conta disso que eu coloquei uma listra no meio. Eu coloquei uma listra no meio em degrado e representando a bandeira. Então, tipo, foi aí que surgiu a parada da camiseta streetwear. Então, eu quero que a galera olhe, vista uma parada e, tipo, fala Não, eu tô usando a Andrade. Essa aqui é do Brasil, mas é da Andrade, tá ligado? Criar uma identidade para a marca a partir disso. Para a galera ousar e falar Não, eu tô usando a Andrade, mas eu também tô usando o Brasil. Se ligou? O Gleison lançou a camiseta Brasil Street em outubro. E muita gente da Quebrada se interessou. Principalmente do entorno da loja. Em Perus. Eu tinha acabado de lançar um Reels. Eu nem lancei as camisetas. Eu já tinha vendido tudo. Tipo, tinha esgotado. Tá ligado? Pra você ter uma noção. Então, foi muito louco isso. Porque a galera realmente curtiu. E eu tô vendo. Eu fico muito feliz que a galera daqui de Perus também tem comprado. Tá ligado? Então, tipo assim. Imagina na Copa. Vou descer ali na favela. Vou tá vendo as pessoas usando o bagulho da marca. Tá ligado? Que bagulho que da hora que é. Então, isso pra mim, mano. É muito importante. Isso é louco. Muito, muito, muito importante. Porque... Vem o lance da identificação. Tá ligado? Eu fiz uma parada assim que pra mim é um negócio foda. A galera olhou e falou. Não, mano. Ficou foda também. E tem outro lance também. Tá ligado? Que eu gostaria de falar. Que é tipo o lance da autoestima, mano. É uma coisa que eu tento trazer muito nas minhas roupas. Tá ligado? Então, tipo, por exemplo. Uma pessoa vai lá. Usa uma roupa e fala assim. Nossa, mano. Tô bonitão igual fulano tava lá no ensaio. Ah, tô bonitão igual aquela mina tava nos cliques lá. Cê é louco? Esse bagulho aí pra mim, mano. Não tem preço que pague. Eu acho que o que causa essa aproximação é a forma como a gente faz. Tá ligado? Da onde a gente é. Os lugares que a gente vem chegando. Por quê? A gente tá sempre postando lá conteúdo. Todos os dias. Todos os dias a gente tá postando conteúdo. Então, a galera tá vendo isso de perto. Tem muita gente também que vem aqui conhecer. Ah, tem a loja ali na favela. Vamos lá conhecer a loja. Ah, Gleis, como é que cê faz? Ah, vem aqui na estamparia conhecer. Tem muita gente que vem aqui. Troca ideia comigo. Vê eu de pertinho fazendo a parada acontecer. Vê que é uma coisa real. Não é só uma parada de internet. Que muitas pessoas postam um negócio pronto. Mas não vê como que é feito a parada. Tá ligado? Além desse papo com o Gleison, da Andrarte, também trocamos uma ideia com o E. Xavier, que é pesquisador periférico e tem abordado questões sobre estética e moda a partir de corpos periféricos. O E. é do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. E fomos até lá desenrolar um papo com ele. Quando eu penso em moda, eu penso que a moda é uma ferramenta que toda pessoa que está dentro da periferia utiliza há muitos anos. Inclusive pensando em como que o Brasil colonial influencia isso também, né? Porque antes, a ausência, inclusive, de algumas peças de roupa marcavam a ausência de liberdade, né? Não ter um calçado, na época desse Brasil colonial, representava para aqueles corpos a ausência de liberdade que aquele corpo era um corpo sérvio, diante daquele modelo de sociedade. Então você pensa em um indivíduo que acabou de sair desse processo de escravatura, de que estava sendo escravizado. Ele ganhou a sua liberdade, a sua carta de alforria. Qual é o primeiro item, depois da alimentação, porque ele tem necessidades básicas, que ele precisa comprar para ser visto enquanto cidadão? Ele precisa comprar coisas, comprar um calçado, para ser visto em sociedade. Então a moda dentro da periferia, ela fala um pouco sobre esse local de uma necessidade de trânsito, de corpos periféricos que precisam transitar. E se a gente for falar agora do recorte Brasil, né? Levando em consideração a Copa, tem uma coisa que para mim é muito, muito forte, assim. A camiseta do Brasil, antes dela ser apropriada pelo governo atual, ela... Nessa lógica do governo atual, levá-la para um símbolo nacionalista, de levar para um símbolo que não representa em nenhum aspecto o que a periferia entende como comunidade, valores morais e éticos, ela já era uma coisa muito presente na periferia. A palavra ressignificar, ela não surge de corpos periféricos, porque a gente já está contando uma história que é distante de uma história que está associada a uma produção de conteúdo que não nasce na periferia. É o lance do Brasil Core, sabe? O Brasil Core, ele vem de um movimento de colocar os símbolos brasileiros, de nacionalismo, assim, de pegar os símbolos nacionalistas mesmo. Por isso que fala que é um processo de ressignificação, porque a pessoa que não é de periferia, quando ela usa uma camiseta do Brasil, ela está se conectando com a Copa. E quando ela vê que, em larga escala, no mainstream, isso representa uma conexão com o governo atual que não tem características interessantes, ela fala que aquilo é um processo de ressignificação, enquanto para a periferia é uma conexão com o futebol e com os sonhos, e não com o governo, e não necessariamente com o movimento político. Mas a gente sabe que a gente vai tocando algumas pessoas, e eu falo isso porque muita gente vem falar isso para mim. Às vezes vem uma mina, vai posta lá um stories, Ah, estou muito gato hoje, você é louco? Isso daí já fica como? Já ganho o dia com esses bagulhos, tá ligado? Porque mostra que eu estou chegando no caminho certo, trazendo uma autoestima para a galera. E, mano, é muito importante a gente fazer a galera se sentir assim. É por isso que eu sempre tento, mano, trazer as fotos da melhor qualidade, buscar uma galera que tipo assim, Ah, mano, ah, Gleison, eu queria fazer umas fotos para me sentir melhor. Também tem esse lance dos modelos. Quantos modelos já não veio falar assim para mim? Porra, mano, fiquei mó chave nas fotos, fiquei mó bonito. Ah, estou me sentindo super bem. Você é louco? Você tem ideia de como é um bagulho desse? Eu fico feliz demais, demais. Então, quando isso acontece, vem aquele lance, né? Eu compartilhei um pouco, eu tentei levar a autoestima para os modelos, e os modelos vão elevando para outras pessoas. Eu nunca imaginei isso. Eu lá, molequinho, fazendo as minhas artes lá, no papel, crescer, lançar uma marca de roupa, pegar todas as minhas artes, colocar nas minhas roupas, vender, e ainda conseguir gerar emprego para outras pessoas. Tá ligado? É um bagulho, eu acho que, não sei se é revolucionário que posso falar, tá ligado? Mas, é um bagulho muito da hora, mano, que eu quero que cresça, para me poder ajudar mais pessoas, e, cada vez mais, né, mano? Mostrar a minha arte, tá ligado? Me expressar dessa forma, eu acho que, mano, é muito importante, a gente fazer o que a gente gosta, na nossa quebrada, e, porra, mano, conseguir estar trazendo as pessoas para cá, mais pertinho da gente, mano, é algo assim, porra, mano, muito foda. Todo movimento periférico, ele se relaciona muito com identidade, assim, seja cultural, seja político, seja educacional, ele fala sobre uma identidade, sobre um movimento que, olha para algo ali, que não pode ser perdido, e precisa ser passado adiante, assim, e, essa questão do mainstream, o mainstream, ele descaracteriza muito, as narrativas que a gente cria, por uma questão de, de, ausência de entendimento, sobre nossos corpos, sobre como a gente vive mesmo, assim, é o lance da rua, essa galera não sabe qual é a rua para a gente, e por mais que eles vierem na periferia, eles não sabem quais são as construções, é, que levam com que a gente transite, de maneira segura, nesses espaços, né? Escutando o Gleison e o Wes, a gente consegue trazer esse olhar, essa reflexão, de que, por muito tempo, essa estética periférica, foi marginalizada, e em muitas situações, ainda é. Então, pensar uma marca, que banque essa identidade, e coloque como algo, a ser valorizado, é fruto, principalmente, da atuação de pessoas negras, periféricas, LGBTs. Na tentativa de pegar para si, a cultura, e a narrativa periférica, muitas marcas consolidadas, no mercado, têm sequestrado, parte de uma identidade, que não a pertence. Ressignificar, acho que, parte do movimento de, descaracterizar, o que uma narrativa, não periférica, está fazendo. Então, acho que o que a Milena faz, é ressignificar, algo que o Brasil Core criou. Então, ela pega as cores do Brasil, e reafirma para o contexto de periferia. Então, para mim, eu acho que, o Brasil Core não é ressignificar. Eu acho que o Brasil Core, é ressignificar. É dar continuidade, é uma narrativa, que já existe há muito tempo, e não é porque um governo, durante quatro anos, causou tantos danos ao Brasil, e utilizou a camiseta do Brasil, nesse processo, que a periferia vai deixar de usar. As marcas na periferia, elas têm um papel muito importante, de conexão com a identidade. Então, tipo, citando novamente, a questão da camiseta da Milena, ela conecta novamente, com a nossa identidade. Tipo, se você vê a camiseta dela, tem vários símbolos, né, que falam sobre, símbolos que falam sobre, as narrativas periféricas, é a questão do palhaço, é um por amor, dois por dinheiro. Tipo, são várias coisas, que estão conectadas, a raízes, de histórias periféricas, que se conectam, no fim das contas, com sonhos e planos. Então, tipo, vestir, comprar, enfim, consumir, e a moda, fala sobre como a gente quer transitar entre os espaços, enquanto outras classes sociais, elas não estão preocupadas em transitar, porque elas já transitam. Bom, gente, nesse episódio, a gente procurou abordar essa desumanização e apropriação da estética, da narrativa e de signos periféricos, que não é algo novo, e como pessoas pretas LGBTs e da quebrada estão há muito tempo criando, recriando, recontando, reforçando ações, iniciativas e formas de resgatar esse senso de pertencimento, esse senso de autoestima, nos corpos periféricos, nos territórios periféricos. E é esse papo que vamos continuar lá nas nossas redes sociais, desenrola underline, e no nosso portal desenrolenomeenrola.com.br. No nosso portal de notícias, você também vai encontrar a entrevista que inspirou esse conteúdo, onde a gente também trocou uma ideia com a Milena Nascimento, da Minilab, e o Fabrício Rodrigues, da Corre. E seguindo lá, a gente, nas redes, desenrola underline, você também encontra indicações de marcas da quebrada, para conhecer e fortalecer. Então, é assim, não deixa para depois, vai lá e confere. E se ainda não segue a gente, para de moscar, dá essa força para o nosso jornalismo diverso e periférico, fechou? Bom, papo dado, a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo, e se cuidem. Cena rápida. Esse episódio teve roteiro por Evelyn Vilhena, Flávia Lopes, Ronaldo Matos e Thaís Siqueira. Apresentação e entrevistas por Evelyn Vilhena. Identidade visual de Flávia Lopes. Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa. E aí